Santos e Bahia pessoal é mais um jogo das oitavas e final da Copa do Brasil 2023 e esse jogo pessoal é neste meio de semana, todos os jogos das oitavas e final aliás é nesse meio de semana Santos e Bahia é nesta quarta-feira 17 de maio de 2023 às 19h 7h da noite no horário de Brasília, portanto pessoal não se percam no horário 7h da noite, horário de Brasília desta quarta, onde você vai poder assistir esse jogo pessoal esse jogo ao vivo direto da Vila Belmiro em Santos vai passar na Sport TV e no Premiere portanto o jogo passando pessoal ao vivo com imagens no Sport TV e no Premiere resumindo, Santos e Bahia às 7h da noite na Vila Belmiro nesta quarta transmissão Sport TV e Premiere deixa aí nos comentários quanto que você acha que vai ser esse jogo, quem vai ganhar e se algum dos dois times tem aí a possibilidade de ser campeão dessa Copa do Brasil grande abraço, um bom jogo e até mais e aí e aí